O programa a seguir é livre para todos os públicos. Hoje eu estou aqui no estúdio Pilates com a Germana Mussi, fisioterapeuta Germana Mussi. E nós vamos entender um pouquinho dessa história dessa mulher, que embora seja novinha, tem uma história, uma bagagem bem bacana para apresentar para a gente. Vamos saber? Fala Germana, tudo bem? Tudo bom, gente. Obrigada pelo convite. Ai, Gina, você é muito querida, muito. Me conta, como começou? Por que Pilates? Então, eu me formei em 98 e minha especialidade como fisioterapeuta foi em RPG, reeducação postural global. A minha vida sempre foi voltada para o balé, para a dança, eu sempre fui muito linkada com postura, sempre admirei muito, né? E aí chegou um determinado período que eu já estava trabalhando com RPG e eu sentia falta de algo que pudesse fazer com que o meu paciente continuasse o trabalho dele corporal, em que não fosse dentro de um tratamento. Seria mais uma atividade. Exato, uma atividade física, né? Porque o Pilates acabou entrando nessa onda de uma atividade, gente. Virou moda também, né? Também, mas é porque é uma moda, Geisa, mas é um método que veio para ficar, entendeu? O Joseph Pilates, lá na década passada, ele não sabia o quanto que ele estava à frente. O que ele estava trazendo, isso é importante, né? Exatamente. E, por exemplo, eu vejo que é uma atividade completa, né? Ele trabalha tudo. Como que é isso? Explica um pouquinho sobre o Pilates. Então, o Pilates é o seguinte, você tem os princípios, você tem todas as mecânicas do método, né? Quais são esses princípios? Vamos pensar com ele. Aí a gente tem, o principal deles é a respiração, que é onde eu vou começar hoje dando a sua aula. Nenhum aluno pode entrar dentro de uma aula de Pilates e sair fazendo qualquer exercício sem antes saber respirar. Existe uma respiração específica do Pilates que trabalha a expansão da caixa torácica e, ao mesmo tempo, afina a pessoa. Por isso que as pessoas falam, ah, você está fazendo Pilates, você está mais magra. E, às vezes, você não emagreceu, mas ele coloca a musculatura abdominal. É para se ele arrumasse isso. Exatamente, num lugar. Então, as pessoas que estão com aquela postura caída ou estão com aquela musculatura mais frouxa, mais enfraquecida, com o Pilates, isso vai... Esse fortalecimento do Pilates é de dentro para fora. Que é o bacana, né? Aí, depois, você tem a atração axial do método, que essa respiração faz com que você cresça. Essa respiração faz com que você cresça. Depois, você tem todo o alinhamento da coluna, da cintura escapular, do quadril e dos mentos. Então, ele trabalha muito essa questão da simetria. A simetria do corpo. É, que não é uma coisa assim, ah, todo mundo tem que ser retinho. Não, não existe isso. Você tem um ombro mais baixo que o outro, você tem... Isso é função do que a gente faz, mas ele busca um alinhamento. Ele melhora isso. Exatamente. Então, você tem o joelho para dentro, ele vai alinhar para que a musculatura externa trabalhe um pouco mais. Se você tem o joelho muito aberto, ele vai fazer... Então, ele vai alinhando, melhorando esse trabalho muscular de acordo com o que é preciso. Ele vai além um pouquinho de se só atividade física é um tratamento trabalhista? É, ele tem duas vertentes. Ele tem uma vertente terapêutica, né? Porque aí vai de acordo com a formação de cada profissional. Um professor de educação física que trabalha a fisiologia do esforço, do exercício, ele vai ter uma visão. É verdade. Eu sou fisioterapeuta, eu tenho uma noção mais de patologia. Então, ele vai tratar, mas ele também vai trabalhar o corpo como uma atividade física. Entendi, quer dizer, acaba tendo as duas atividades. Exato. E ele te prepara para outras atividades fora daqui. Pilates é maravilhoso para trabalhar a pessoa, para fazer qualquer esporte. Pilates, outra coisa interessante, quando a gente fala em Pilates, por exemplo, você sempre pensa nos aparelhos, né? E, na verdade, ele hoje tem vários acessórios que envolvem o Pilates e que complementam o aparelho, né? Com o aparelho mesmo, eu estou vendo aqui, sei o quê? Três, quatro aparelhos? Exatamente. O que acontece é que quando o Joseph criou o método, na verdade, o método foi criado na época da Primeira Guerra Mundial. É super recente também, não é? É, lá atrás. No Brasil, sim. No Brasil, sim. Sim. E lá atrás, quando ele começou, ele estourou na década de 30. 30, é. Em Nova York. Mas ele foi exilado na guerra e os aparelhos começaram a acontecer porque as pessoas não tinham no campo de concentração como levantar. Os amputados, por exemplo, não conseguiam levantar da cama. Que história bacana. Então, ele posicionava as molas que ficavam embaixo das camas em lugares estratégicos para a pessoa segurar e levantar. Daí que começou a invenção, né? Tem sempre um pensamento à frente, né? É, maravilhoso, fantástico, né? E aí, mas no Brasil, quando que chegou, na verdade? Então, aí na década de 90, veio começando em São Paulo, Salvador, nas grandes capitais. Então, me responde uma coisa. Ih, Germana trouxe São Paulo. Eu vim em 2003. Em 2003, eu amo em 2003. Olha só, vamos mostrar um pouquinho o que é isso? Aí a gente tem as vertentes dele. Tem o nível iniciante, o intermediário e o avançado. A gente vai começar a se empolhar. Iniciante. Então, olha só, não ajudia quando ir trabalhar. Então, vamos lá. Vamos lá. Me fala desse exercício aqui. Como que é? Então, olha só. Esse rolo aqui, ele serve para a pessoa sentir um pouco a consciência da coluna. Tá, é como se eu estivesse deitando a coluna toda. Exatamente, e ele tem uma instabilidade, percebeu? Sim, sim. E rola, então você já, só aqui de estar aqui em cima, você já tem que ter um pouquinho de abdômen trabalhando, apoio das mãos, dos pés. Não se rola. Exatamente. E aqui, ó, a gente já começa a alinhar a perna, tá vendo? O pé, o alinhamento. Olha só o que você mexeu, ele já ficou mais relaxado. Ó, a gente já vai liberando aqui. E como o primeiro princípio é a respiração, a gente ensina a respiração para o aluno. Tá. Então, como que é a respiração do pilates? A respiração do pilates, ele não é diafragmático. Tá. Você tem que, na hora de inspirar, sugar o umbigo para dentro, trazendo ar mais para o tórax. Tá. E na expiração, você vai afunilar, contraindo ainda mais o umbigo e contraindo o perinho. Como se estivesse prendendo o xixi, assim, que a gente ensina ao aluno. Tá. Então, na verdade, você inspira intercostal e solta o ar, descendo as costelas, afunilando, contraindo o umbigo e apertando o perinho. Não tem idade para fazer pilates? Porque criança... Criança. Eu aqui tenho a minha aluna mais nova, que hoje tem cinco, que é minha filha, inclusive. Gente, que máximo. A Valentina. É. E não tem idade. Eu tenho alunos de 92, não tem, porque assim, não tem pacto. A gente pode fazer uma aula mais lúdica para criança, com bola, com coisa, uma coisa mais... Tem muitos acessórios. Muito, iludoso, que não pode ir para o chão, ele vai para uma cama que é mais elevada, se ele for limitado. Não tem idade. Aqui é a mesma coisa. Vai inspirar. E na inspiração, você vai descendo. E vai na índice. E é isso. E é isso. Coloca a ponta. Coloca a ponta. Coloca a ponta. Coloca a ponta. Coloca aqui assim. Tá. Isso. Solta os braços. Os braços sempre ao longo do corpo. Como eu te expliquei, que não pode ficar solo. Então, sempre uma adicção do tríceps. Tá. Um braço para tal. Exatamente. E aí, você vai respirar e vai empurrar a barra. Isso. E vai voltar. Prendeu todo o perinho, o abdômen. E foi. Tenta não encostar o carrinho mais aqui embaixo. Não precisa esticar também o joelho todo, não. Isso. E volta. Até aqui tá legal. E aí, o último... O último... É assim. Em termos de... Dos benefícios. E dessa metodologia. De como é que... Assim, além da respiração, da tração... O final de tudo é a fluidez. Quando o aluno, ele já tá um tempo fazendo aula e ele já pegou... Seria a fluidez. A fluidez seria você não ver onde o exercício começa, onde o exercício termina. Ele é fluído. Ele vira uma coisa circular. Então, você não tem uma coisa assim... É repartida. Então, vamos dobrar a perna. Então, tá. Isso. Então, olha só. Então, aqui tudo organizadinho. O ombro. Tudo direitinho. Não pode levar o ombro pra orelha. Você vai inspirar a parada. Quando solta o ar, você vai empurrar a barra subindo no abdominal. Solta o ar. E levanta uma perna. Isso. Sobe um pouquinho mais e tira o ombro da orelha, gente. Tira o ombro da orelha. Aí. E volta. Então, isso. Volta a perna. Inspirou. Soltou o ar e sobe. Solta o ar. E tira. Aqui, você precisa tirar o ombro da orelha. Isso aqui que precisa melhorar. E volta. Isso. Voltou. Faz com a outra perna. Inspirou. Soltou o ar. Subiu. Tira o ombro da orelha e sobe. O olhar vai lá pro seu joelho. Isso. Sem entrar muito na cabeça. Isso. E volta. Agora você vai levantar a perna. Agora você vai levantar as duas pernas. Tá. Inspirou. Soltou o ar. Levanta as duas. Isso. Tira o ombro da orelha. Desce o ombro. Pra baixo. Aí. E volta. Aí. É o abdômen doeu, isso mesmo? É isso mesmo. É o abdômen doeu. É. Agora, o que eu acho mais bacana, que é assim, o que me encanta, é a questão da costura. Que eu não tenho uma boa costura. É. E ele deixa a silência pra que, é normal. É só que isso passa a ser uma coisa normal. E essa é uma coisa. Você pode observar que esse último exercício, você teve essa dificuldade. Tem uma imagem. Porque a maioria das pessoas, quando começam o Pilates, a primeira aula que eu fiz no Rio, foi muito engraçado. Eu fui um sábado, desci, fui fazer uma aula pra conhecer. Aí, no dia seguinte, na segunda-feira, a professora me ligou. Quando você teve dor no abdômen, eu falei, não, eu tive no ombro. Porque durante todos os exercícios, eu jogava força aqui, ó. Até você aprender, que a gente precisa aprender a trabalhar essa alça. É. Essa organização. Eu acho que é só com oportunidade. Não, eu não tenho. Eu acho que a pessoa só compreende quando você faz. Quer dizer, eu fiz aqui, eu já tive uma visão. Eu acredito que quando eu fizer a décima vez, eu vou ter uma outra visão, né? E vai ficando tão bonito. É. Vai ficando lindo de ver. O profissional, o instrutor, ele vê essa evolução do aluno. Às vezes a gente até fotografa, fazendo hoje e fazendo daqui a três meses, tipo, o mesmo exercício. E a gente mostra. É, é, é. E fica muito bonito. É um exercício extremamente, é, 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 é... Que traz uma, além de agilidade, ele traz uma beleza, entendeu? Ele organiza, então fica bonito. O pilates é maravilhoso. Você tá trabalhando não só a sua parte estética, mas de dentro pra fora. Vale a pena vir conhecer, tá bom? Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom, seu celular. Ou no seu tablet. E envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Hoje nós vamos falar da alegria das crianças. Ilusões, mágicas. Nós convidamos o Nilson, ilusionista, aqui de Friburgo, que faz maior sucesso nas festas com a criançada. Tudo bom, Nilson? Boa tarde, gente. Boa tarde, boa tarde, TV Zoom. Satisfação estar aqui com vocês. E o que você quer saber? Eu quero saber tudo. Eu já fui a algumas festas e o Nilson estava presente. E eu achava... Quer dizer, achava não. Eu acho o máximo. Somente ele disse que não me trouxe o pombo pra fazer hoje. Eu nem tô acreditando nisso. Mas tudo bem. O que que acontece? Tem várias mágicas que ele faz e as crianças ficam de boca aberta. Me conta, qual é o segredo pra atrair a criançada? Qual é a mágica que prende a criançada? Fala um pouquinho sobre a mágica. Bom, o mais importante de tudo é o carisma com as crianças, né? E também o amor pela arte da mágica, né? Que eu, quando era criança, eu tinha o sonho de ser mágico também. Então, isso aí acabou que eu vim crescendo, cultivando isso. E chegou em 2005, eu resolvi crescer mais, sair fora de Friburgo, na qual eu fui montar meu show com o Pronto de Fora, né? No exterior. E eu comecei a montar um show na qual eu não fazia show pra criança. E no final das contas, assim, eu entrei tanto a fundo nesse mundo que eu fiquei encantado também. E é muito bom trabalhar com criança. Aí eu tinha que negócio de fazer pássaros aparecer, mesas voarem, raposas. Então, coelhos, né? Você não viu coelho ainda? Coelho eu não vi, não. Vai ter coelho hoje? Hoje não vai ter coelho. Estão de fogo os bichos. Mas... E nisso aí, quando eu retornei a Friburgo, né? Com muita satisfação, eu tinha o sonho de fazer, justamente na minha cidade, um show de mágica, na qual vinha se cantar adultos e crianças também. Um show que é pra toda a família. Agora, me conta. Tem aquela mágica que encanta a criança. Que a criança fica com aquela boquinha, os olhinhos, né? Esbugalhadozinho. E aquela boca aberta. Me conta o que é isso. Qual é a mágica que não pode faltar no seu show? Bom, a mágica que não pode faltar no show é a interatividade com as crianças. Hoje em dia, eu tô usando as crianças dentro do show, como toda a plateia. Então, eles fazem parte também do show. Eles entram naquele universo do encanto da mágica, na qual eles vêm participar, eles mesmos fazendo mágica. Mas tem algum, assim, muito especial, por exemplo? O do pombo, o das cartas. Qual é o mais especial? Sempre tem aquele, assim, que a criançada vibra mais. Qual seria ele? O mais especial dos pássaros, com certeza, né? Quando aparece o pássaro, os olhos das crianças brilham. No caso, eu encho um balão, estouro o balão, aí aparece o pássaro. Ou então, os pássaros transformando o coelho. Quando aparece os animais... Os pássaros se transformando em quê? No coelho. Ah, mas você não vai me transformar o pássaro e o coelho hoje? Eu não tô gritando mesmo. Vamos marcar uma próxima entrevista especial, só pra fazer as máscaras pra Geisa. Ah, com certeza, porque eu adoro. Mas, justamente, quando aparece os animais em si, as crianças ficam encantadas, né? E a interatividade, no final, sempre vem tirar foto comigo, segurando os bichos também. Depois vai botar umas fotos também na reportagem. Então, assim, é justamente isso. Elas entram naquele universo, elas fazem parte daquilo ali, e elas vão lembrar por muito tempo. Qual é o tempo ideal para o show? O show tem a hora de começar e de acabar. Qual é esse tempo? Bom, normalmente, o show de macho que eu faço, ou não ser um show interativo, ele tem a duração de uma hora, na qual, assim, não fica maçante pra criança em si. Porque elas só ficam ali uma hora pelo fato que é imperativo, né? Que quando chama uma, elas já ficam na expectativa de ser chamada também. Então, elas acabam ficando. Mas, que isso, eu acho que se torna maçante pra criança, é... Você faz maldade pra criança, né? Fica muito tempo me assistindo. Nilson, vamos mostrar uma mágica pra galerinha? Vamos sim. O lenço, né? E num passe de mágica, parece uma vela, na qual... Eu acendo. É só pra aqui, Jayce. É, vamos fazer assim. Caramba! Uau, uau! Como é que você faz isso? Você guarda o segredo? Guardo. Eu também. E se eu te perguntar uma coisa? Então, o show direcionado pra criança, por exemplo, é completamente diferente do show direcionado pra adulto? Sim, completamente diferente, porque são coisas mais visuais, coloridas, né? Uma linguagem voltada pra criança, como pro adulto também. Mas porque vai muito pelo visual, né? E as crianças participando, elas vendo os animais. Então, tem todo esse conceito, né? Da máscara, que é uma máscara pra salão. Pro adulto é uma coisa de perto, como eu tô fazendo aqui contigo. Aí já se torna diferente. É bem legal, gente. Eu fiquei assim, surpresa, porque aquilo não foi nada combinado, claro que não. E eu vi no propósito, meio cruel, tá? Fui bem mal com ele. Ele falou, olha, se você fizer uma coisa e eu pegar, eu vou falar. Enfim, eu quero te dar os parabéns, porque realmente você me encantou, conseguiu o seu objetivo e... Muito legal. Tem mais uma aí? Pra fechar? Pra fechar, eu tenho um presente pra você, Geisa. Olha só. Justamente, Geisa, você como conhece a carta de baralho? Eu tenho aqui umas cartas, acho que dá pra ver, né? São bem grandes. Grandes, é. É de Itú. É, de Itú. Uma dama de ouro, um rei de espada, certo? Uma dama de copas, valet de espada e um rei de paus. Sim. Cada uma delas tem um prêmio especial, que você vai ganhar nesse momento agora, Geisa. Como é que você vai ganhar esse prêmio? Como é que você vai escolher? Vou fazer assim, eu vou fechar as cartas, eu misturo, quando você quiser, aponte uma, aponta uma. Essa. Então, olha bem a sua carta. Foi rei de paus? Não. Não foi rei de paus. Se fosse rei de paus, você ia ganhar a Geisa do mágico Nilson Lima, justamente uma veste turística por Londres, Paris e Roma, de 50 mil reais, mas não foi, né? Puxa vida. Foi rei de espada? Não foi. Se fosse rei de espada, você ia ganhar o quê? Uma Mercedes vende de 70 mil reais, deve ser brano 98, né? Não, é velha, mas tá bom. Mas foi a dama de copas? Não foi. Não. Você falou que não foi a dama de copas, se fosse dama de copas, você ia ganhar o quê? Uma caderneta de copas com 90 mil reais. Eu ia viajar, hein? Coisa boa. Eu ia rei de arrequinha todo final do mês, né? Mas, resumindo, valete para dama de ouro, você pode ser um dia. Dama de ouro. Dama de ouro. Bom, se fosse valete, pode ser ganhar 120 mil reais para comprar um terreno na praia, a 10 quarteirões, distância, mas dama de ouro, eu te forçei a escolher a carta? Claro que não. Agora, interessante, que o melhor prêmio sempre fica para o final. Geisa, você acaba de ganhar do mágico Nilson Lima, um aperto de mão do mágico Nilson Lima. Muito bom. Aqui, olha só. Todo o trabalho que eu vi, seus shows, eu sempre gostei, admiro muito, porque eu acho que a criançada fica enlouquecida. Realmente, eu também fico enlouquecida. Os adultos também fico. Todo adulto tem uma criança interior, né? Então, a gente gosta. Eu, na verdade, eu fico na curiosidade de pegar ele, mas eu não peguei. Aliás, ele me pegou o tempo todo, né? Só para finalizar. Tá. Vamos lá, mais uma. Um lenço, na qual mostro a bolsa aqui vazia. Então, olha só, num passe de mágica, num abra cadabra, o lenço some também. Bem visual, né? Isso aí, as coisas... É muito rápido, você é bem rápido, bem... Eu acho que ele é mágico mesmo, de verdade. Obrigado. mais uma dica aí pro pessoal, quem quiser te encontrar, como que te encontra, telefone, vamos dar novamente, pra frisar que eu acho que agora a galerinha todo mundo quer te achar, né? Sim. É, Facebook, mágico Nilson Lima, certo? No meu Facebook, sempre posto os eventos abertos, que eu faço aqui pela cidade, né? Telefone, TDD 22, 99804-2143, e 9926-14359. Gente, vale a pena contratar, não só para os pequenininhos, mas para os adultos também, porque realmente, ele me surpreendeu, eu não esperava, eu achei que eu ia olhar, que vou ficar pertinho dele, mas não consegui ver nada, realmente ele me surpreendeu, ele é bom, e vale a pena contratar. Pra vocês, fica a dica, e bye bye. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser, pode também acompanhar ao vivo a nossa programação, baixe grátis o aplicativo TV Zoom, seu celular ou no seu tablet, e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Hoje nós vamos falar de mercado financeiro, e eu estou aqui na Máfer, a Máfer é uma empresa de assessoria financeira, e nós vamos conversar com o Cláudio Marinho Ferreira, que é um dos proprietários da Máfer, que ele vai falar um pouquinho como funciona esse mercado financeiro, como que nós podemos usufruir um pouquinho desse mercado. Cláudio, explica pra gente o que é o mercado financeiro, como ele funciona, e como é a atuação da Máfer dentro desse mercado. Bom, a parte de assessoria financeira, vamos dizer assim, eu sou um agente autônomo de investimentos, eu sou de uma empresa ligada a XP Investimentos. E qual é a nossa função? A nossa função é montar carteiras de investimentos para o cliente, fazer, às vezes, uma proteção, até mesmo familiar, e com isso a gente vai começando a entender o que cada cliente precisa. A nossa função aqui é exatamente essa, é conhecer o cliente e começar a mostrar os produtos que encaixam exatamente no perfil de cada um. qualquer pessoa pode investir no mercado financeiro, ser cliente da Máfer nesse sentido? É, qualquer tipo de cliente, porque a XP tem cursos online, então, às vezes, a pessoa, ela mesmo quer montar a sua carteira de investimentos, a gente tem como treiná-las, a gente tem material para isso, e, ao mesmo tempo, nós, como assessores, porque quando o cliente abre a conta na XP, eu, como assessor, eu tenho um código na XP, e a pessoa abrindo, o cliente abrindo a conta, ele fica na minha base, tá? Então, tudo que ele faz, eu enxergo, tudo que o cliente faz, a gente está aqui observando. Evidente que a gente trabalha exatamente nisso, observando o perfil dele, porque quando ele abre a conta, a gente vê o perfil e vai moldando o cliente dentro do perfil dele. Quando ele começa a agir sozinho e começa a desviar, chama a atenção da gente, a gente liga para eles e fala, olha, você está saindo um pouco fora do seu perfil, você está sendo mais agressivo, é isso mesmo que você quer, né? Então, a gente está aqui exatamente para mostrar o melhor para o cliente, é onde o cliente se sente mais confortável. Eu acho que o principal é isso. Às vezes a gente fala aqui que a nossa função é um pouco médico-paciente. A gente conversa com o cliente, a gente entende o cliente, a gente mostra a receita correta para ele. Evidente que no decorrer do tempo, ele vai conhecendo mais o produto, ele começa a ficar mais solto, você abre a conta, você vai ter uma senha, um login, senha, assinatura eletrônica, e se você, cliente, quiser operar sozinho, você faz tudo. Você pode comprar, fazer uma renda fixa, você pode fazer uma previdência privada, você pode investir em ações, mercado futuro, você pode tudo, porque a XP é uma plataforma de negócios, de produtos, de mercado financeiro. O que que quer dizer isso? Dentro da XP, você tem diversos produtos de diversas marcas, com a diferença da XP para um banco. O banco, vamos supor, você chega num banco A, ele tem lá diversos produtos, mas da marca A. A XP não, ela tem vários produtos de todas as marcas, portanto, nós assessores, não temos obrigação de vender A nem B, a gente está sempre procurando o melhor para o cliente. Então, às vezes, vamos supor que ele entra num fundo de investimento e esse fundo não esteja com uma boa rentabilidade, qual é a nossa função? Olha, vamos trocar, que tem um outro aqui, melhor agora. Então, a gente está sempre acompanhando o cliente exatamente para buscar uma melhor performance para ele. Esse é o nosso objetivo, entendeu? Então, vamos seguindo essa receita que essa receita está fazendo bem. Qual é a segurança que esse cliente tem de que o negócio dele vai ter retorno, que não vai acontecer problema nenhum com o dinheiro dele? Existe alguma garantia? Por exemplo, a gente conversando aqui, por isso que eu estou falando de uma maneira bem tranquila, a gente sabe de casos que o dinheiro sumiu, cadê o dinheiro? Eu sei que é meio fantasioso, mas é por aí. Como que é isso? Você falou que existem alguns critérios que protegem o cliente. Fala um pouquinho sobre isso. Começa pela abertura da conta. Por exemplo, eu sou, como eu falei, um agente de investimentos. Para eu ser um agente, eu precisei fazer uma prova na ANCOR. Após a aprovação, você é registrado na CVM e depois a CVM permite que eu faça um contrato com uma corretora de valores. E quais são as regras de um agente autônomo? Eu não posso aceitar nenhum valor. Você não pode me dar cheque, você não pode me dar dinheiro, você não pode me dar títulos. eu sou proibido por lei. Quer dizer, eu não. Qualquer agente de investimentos ou até mesmo uma corretora de valores, você não pode ir lá e dar um cheque. Ah, eu quero investir. Não pode. Você tem que ter uma conta bancária. Quer dizer, quando você abre a conta na XP, no cadastro, pede lá o número da sua conta. Qual é o banco, conta bancária, então fez o cadastro. O que você vai fazer para investir? Você vai fazer uma transferência da sua conta bancária para a sua conta que você abriu na XP. Sua. Mesma titularidade, tá? Não é para a conta da corretora. É para a sua conta na XP. E na hora de resgatar? É da XP, da sua conta, da XP para a sua conta bancária. Então é sempre uma TED, uma transferência eletrônica. Entendeu? Então isso tem registro e protege. Seria isso? Exatamente, exatamente isso. Isso já é uma barreira. Quer dizer, eu não boto a mão em dinheiro e ninguém tem condições. Vamos supor, até mesmo falar de hackers, que hoje está muito, hoje a gente escuta muito falar que entrou no banco tal, tirou da minha conta. O que acontece? Vamos supor que você perdeu uma senha ou alguém descobriu sua senha e você tem o dinheiro investido lá na XP. Ele não tem como tirar o seu dinheiro. porque para sair da XP, ele tem que ir para uma conta sua bancária. Ele volta para onde saiu, é isso? Ele saiu da sua conta, ele tem que voltar para a sua conta. O sistema da XP só permite transferência do mesmo CPF. Então não tem como, nem que você me peça ou assine uma autorização para eu transferir o seu dinheiro para terceiros, não tem como. O sistema dela é um sistema travado, é um sistema realmente bloqueado que só de CPF para CPF. A XP hoje é a maior empresa da América Latina. Depois que fez essa sociedade com o Itaú, a XP, só para vocês terem uma ideia, a XP tem mais de 200 bilhões em carteira de investimentos e o sonho vai ser um tri, tá? Para daqui a três anos, esse é o pensamento e não vai demorar porque essa é uma tendência mundial. O mercado mundial hoje trabalha assim. Todo mundo tem um assessor de investimentos, ninguém mais opera sozinho. Todo mundo procura um assessor que é o primeiro passo. A pessoa vem, conversa, vai entendendo, vai entendendo e com isso os sonhos se tornam realidade. Bem, quem quiser vir saber um pouquinho mais, fazer essa consulta, qual o telefone, como é que ele faz, onde ele procura, vamos falar, povo aí? Obrigado. O telefone daqui, o fixo é 2522-2288. Nós temos também o site, www.mafer, com dois Fs de financeiro, S de soluções, F de financeiro, www.mafer.com.br Mas é só ligar para cá e aqui no Dom Pasquale, sala 601, ao lado do Banco do Brasil e do Bradesco. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, Geisa. Obrigado. Sou sua fã, você sabe disso, né? Eu sou seu também. Galerinha, então você que tenha, ainda tenha dúvida, liga para cá, marca, vem tomar um cafezinho, que aqui o cafezinho é bom, e vem saber um pouquinho melhor de como investir, mas investir com segurança, com tranquilidade, porque a gente não está podendo dar bobeira, né? Vocês sabem disso, né? Então vem para cá, vem para a máfia, boa sorte. Bye, bye. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.